Ó, pra terminar, você tem direito a fazer, todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas rápidas para Andréa Veiga e para Sérgio Malandro. O que você perguntar, nós somos obrigados a responder. É a vingança do convidado. Perguntas que você quiser, para Sérgio Malandro e uma para Andréa Veiga. Rápido, a gente se retirou de rápido, porque nós temos que terminar, porque você tem uma gravação muito importante agora. Se teu sobrenome não fosse Malandro, seria... Santo. Ah, gente. Sérgio Santo. Tem que responder a verdade. Seria santo? Anjo, Sérgio Anjo. Sérgio Santo. Entendeu? Malandro veio por acaso. Vai para Andréa Veiga agora. Andréa Veiga. Vai lá, vai lá. Amiga. Amiga. Mulheres, mulheres. Vai lá, Alexandra, vai. Você, quando você amadureceu, foi difícil largar a Paquita dentro de você? Ih, boa pergunta, hein? Cara, eu acho que eu ainda não amadureci tudo. Pois assim. A gente vê no isto dela. Cara, Paquita é uma coisa que ficou tão marcado, né? Foi uma coisa, as pessoas... Virou um sobrenome isso para mim, né? Porque as pessoas falam assim, Andréa Veiga, vírgula, ex Paquita, vírgula. Aí começa a contar o que eu estou fazendo depois, né? Uma coisa que marcou. Acho que ficou meio que uma tatuagem, sabe? Assim, no corpo, mas é uma lembrança boa, sabe? É uma fase da minha vida que foi... Você tem roupa da Paquita aí de casa? Tenho, tenho. O Julandir está perguntando aqui assim, ó. Algum dia na vida, algum namorado seu pediu você botar a roupa de Paquita como uma fantasia? Assim, na hora de fazer amor? Olha, nunca pediram, mas perguntam se eu tenho em casa. É. Alguma amiga já pediu emprestado? Ah, mas eu não empresto. Não, né? Não. Eu tenho chapéu, tenho a bota e tenho a farda. E tem aquele negocinho que balança? Não, pompom não, né, amor? Pompom não, pompom não. Pompom não.